Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Loki. Essa semana vai ter muito vídeo de Loki, muito Loki, muito Loki, porque finalmente temos uma nova série da Marvel entre nós aqui no Disney+. Já teve vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim o que eu achei do episódio, falando sobre aquele ar de humor maravilhoso que a gente viu. Mas agora é hora da gente teorizar e imaginar o que pode vir a ir pra frente na série baseada no que já existe nos quadrinhos. E hoje a gente vai falar sobre a possível aparição do Kang, o Conquistador, e o que pode estar por trás dos Guardiões do Tempo, os Time Keepers. Vem comigo! Pois é, meus queridos e minhas queridas, vamos lá mais uma vez. Você que acabou de chegar, ou você que já é um cara aqui, uma senhora, uma pessoa que está no canal, desde o Wandavision, desde o Falcão, desde o DC Fandome, desde o Mandaloriano. Muito obrigado a você do fundo do meu coração, estaremos aqui todos os dias por essas próximas 6, 7 semanas de Loki, pra falar muito toda quarta-feira do que aconteceu. E nos dias seguintes a gente vai falar também, especular sobre, explicar sobre os novos personagens e falar um pouco sobre as referências dos quadrinhos que podem influenciar na série e também nos filmes que vêm aí pra frente. Então eu já agradeço muito se você pudesse deixar o seu likezinho pra ajudar o canal a chegar lá nas outras pessoas, nos nossos amigos e aumentar essa comunidade maravilhosa que nós temos aqui no canal, quase com 200 mil pessoas, 200 mil inscritos. Beleza? Muito obrigado do fundo do meu coração, estou muito feliz de mais uma vez poder estar nesta jornada com vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que existiu aqui neste primeiro episódio que pode mostrar pra gente o futuro um pouco da Marvel. O Kevin Feige chegou outro dia aí, inclusive essa nota tem no chipo.com.br, dê uma olhadinha lá nesse site maravilhoso, chipo.com.br, onde o Kevin Feige fala que a série Loki vai mudar o universo da Marvel mais do que qualquer outra série que já existiu. E aí, obviamente, a gente teve Andavision e Falcão. E eu posso dizer o seguinte pra vocês, pelo primeiro episódio, não tem a menor dúvida disso, tá? Porque a gente viu o multiverso ser explicado. E não foi por acaso que ele foi explicado. A gente tem um filme como Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura que vem logo aí e ele vai falar sobre multiverso. A gente tem Homem-Aranha 3, No Way Home, que vai falar sobre multiverso e ele está aí também. Ou seja, pode ser que a gente tenha o início de todo o conceito do multiverso aqui, né? Então, eu acho que com certeza a gente tem uma coisa muito importante aqui acontecendo em Loki. Mas mais do que isso, eu acho que a gente pode ver a apresentação de novas ameaças e novos vilões. Porque eu quero dizer o seguinte pra vocês. Da mesma forma que WandaVision preparou ali o terreno do misticismo pra gente ver o que vai acontecer com a Feiticeira Escarlate agora, né? Que não é mais Wanda. Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E como a gente viu o Falcão se transformar o Capitão América ali em Falcão em Ciudadão Invernal, eu acho que Loki vai preparar o terreno não só pros multiversos que a gente vai ver nesses dois filmes que eu já falei, Doutor Estranho e Homem-Aranha, mas principalmente pra o que a gente vai ver em Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania. Por quê? Porque o Kevin Feige, em dezembro do ano passado, se você estava aqui comigo no canal, ele confirmou a participação de Jonathan Majors como o Kang, o Conquistador. E quem é Kang, o Conquistador? É um dos personagens de viagem no tempo e unidade cósmica mais importantes do universo da Marvel. E eu acho que ele pode já aparecer aqui em Loki. Então vamos lá explicar direitinho o porquê. Tudo começa, minha gente, com os Time Keepers. Vocês viram lá os Guardiões do Tempo que o Loki tanto sacaneou lá com o nosso agente Mobius? E ele falou que são os Space Lizards, né? Que são os lagartos espaciais. E ele sacaneou dizendo que, tipo, ah, eles guardam o tempo e vocês ficam aqui com a burocracia? Pois é, tudo isso que ele contou ali vem também dos quadrinhos. O que acontece com os Time Keepers nos quadrinhos? Eles são aqueles três bichinhos mesmo lá criados, né? Por um cara chamado He Who Remains. Aquele que permanece ou aquele que está aqui, né? É uma grande entidade que era, na verdade, o grande comandante da TVA, digamos assim. E ele criou esses três caras pra que ele conseguisse essas três pessoas, entidades, pra que elas realmente organizassem a linha sagrada do tempo como a gente conhece. Pra que não deixassem o multiverso, por exemplo, atrapalhar no fluxo normal do tempo e das coisas. E aí, de repente, ele foi lá, né? Tipo, tipo, ó, esses três caras aqui vão cuidar disso tudo. Na cabeça dos burocratas que existem ali na TVA. A TVA, pra quem não sabe, né? Mas isso está muito bem explicado no episódio. É essa grande agência burocrática que toma conta das desorganizações do tempo. E é um conceito que a gente já viu em muitos lugares, né, gente? A gente já viu isso em Homens de Preto. A gente já viu isso em Agentes do Destino. Um filme com o Matt Damon, que, aliás, é muito legal. Assistam, se vocês não assistiram ainda. E é sobre isso, de você controlar as aleatoriedades que vão acontecendo no tempo. Se alguma coisa sai do lugar, vai lá, TVA e volta. Tipo, você não deveria estar aqui. Vamos voltar e continuar na linha do tempo principal. Sabe quem foi a primeira pessoa a mostrar isso na Marvel? Basicamente, foi em Doutor Estranho. Foi, na verdade, em Vingadores Ultimato, mas em... A senhora do Doutor Estranho. A senhora do Doutor Estranho. A anciã mostra aquilo pro Bruce Banner, pro Hulk, no telhado de uma casa. Ela não só mostra a linha sagrada do tempo, porque ela não fala exatamente que é a linha sagrada do tempo. Mas ela mostra que, na hora que vem um bracinho ali de multiverso, ele tem que ser eliminado, né? Pra que você não atrapalhe a linha principal. Foi naquele mesmo momento ali que a gente viu. Mas o que acontece nos quadrinhos? Depois de algumas histórias, só pra vocês terem uma ideia, assim, de tempo na cabeça, os Time Keepers foram criados ali na década de 80, mais ou menos, em um quadrinho do Thor, né? Do Thor, do Loki e tudo mais. E eles, depois, no futuro, assim, a gente acaba descobrindo que, na verdade, eles não passam de grandes... Como é que eu posso dizer? De grandes figuras que foram colocadas lá como fantoches, digamos assim. Eles estão lá simplesmente pra vigiar as coisas, porque o He Who Remains, esse diretorzão, esse cara lá, colocou eles ali como pessoas que iam estar lá só pra ter uma autoridade. Sabe? Do tipo, ó, são essas figuras aqui, mas no fundo, no fundo, eles não mandam em nada. Eles não mandam em absolutamente nada. Eles são uma fachada pra que esse cara, esse grande diretor, consiga esconder as coisas que acabam... As cagadas que ele fez na linha do tempo durante muito tempo. Sabe? Ou uma cagada, algum mundo que ele destruiu há muito tempo atrás e tudo mais. Depois que as coisas vão acontecendo, esses três Time Keepers acabam tendo uma colaboração com um cara que se chama Immortus. E esse Immortus é um personagem que acaba sendo escolhido pra vigiar o tempo, sabe? De uma forma mais ostensiva, digamos assim. Tô tentando resumir aqui bastante. E ele está lá como um grande super-herói em todos esses lugares. Só que ele acaba virando um vilão, sabe? Tipo, e ele acaba tentando conquistar todos esses lugares. E no fim das contas, o Immortus é, na verdade, uma das personalidades de um grande vilão chamado Kang. O Conquistador. Porque o Kang é este grande vilão que já apareceu em inúmeros quadrinhos da Marvel. E tem uma ligação muito forte com o Quarteto Fantástico. Que ele quer dominar todas essas realidades. E ele viaja no tempo. Ele viaja muito pro futuro, pro passado, pra todos os lugares. Conquistando todos esses lugares, todos esses ambientes, digamos assim. Então, o Kang está muito conectado aos Timekeepers. Aos Guardiões do Tempo nos quadrinhos, tá? E aí você fala, putz, Tiago, mas ele tinha uma outra personalidade que era o Immortus? Sim. E não só isso, né? Tipo, nos quadrinhos a gente já viu, por exemplo, que o Kang, na verdade, se transformou nesse Conquistador, etc. Como depois que a gente viu que, na verdade, ele era o Iron Lad. Ele era um cara que virou meio que o Homem de Ferro jovem, sabe? Ele tem várias personalidades. Ele tem vários momentos na história, assim, da Marvel. Mas, vindo para o universo da Marvel nos cinemas e no streaming. Eu acredito que ele possa ser simplesmente uma pessoa que bagunçou ou tentou conquistar coisas diferentes. Num passado, por exemplo, e que os Timekeepers queriam esconder ele de alguma forma. E aí eles acabaram vendo que o Loki, agora, estava repetindo tudo que ele tinha feito. E o papel do Loki aqui, como esse cara que está, tipo, cooperando com a TVA, pode ser, na verdade, um caminho para que ele desvende a real intenção dos Timekeepers. E desse He Who Remains, esse grande diretorzão que existe lá em cima, que pode acabar vindo a ser revelado nessa série. Mas, por que que eu acho que isso faz algum sentido dentro disso tudo aqui, neste primeiro episódio que a gente viu? Todos os questionamentos que o Loki faz em relação à TVA, me lembram muito pessoas céticas no dia a dia, hoje, que querem questionar mesmo, e que acreditam que todas essas agências burocráticas e fiscalizadoras e tudo mais, são nada mais do que uma grande fachada para o governo fazer coisas ali atrás, né? Óbvio que fiscalizando o dia a dia e tudo mais, mas elas não passam de fachadas para que as pessoas que estão lá atrás com o real poder consigam fazer o que elas realmente querem. Será que, no fim das contas, então, a gente vai descobrir, para a tristeza do agente Mobius e de toda a galera que está ali, que, na verdade, os Timekeepers, que tem todas aquelas estátuas, todas aquelas coisas, na verdade, não passam de uma fraude, não passam de instituições e de pessoas que não servem para nada, que, na verdade, nada controla o tempo e tudo acontece na casualidade e no caos. Imagina se isso acontece! E eu estou dizendo isso porque tem referências nos quadrinhos para que isso aconteça. Ou pode ser que, no fim das contas, o Loki tenha, no futuro, criado a TVA e ele seja o He Who Remains, esse velhão aí, será? E aí quer mais uma, uma coisinha, assim, que é bem interessante de apontar? O, a, aquela líder, Rainslayer, 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 coloca aqui o nome dela aí, que eu esqueci o nome dela, Rainslayer, que é aquela juíza que está ali na frente das estátuas dos Timekeepers, ela é o par romântico do Kang, em algum momento que existe isso nos quadrinhos. Ou seja, tudo aqui, gente, está preparando o terreno, no mesmo nível que a gente viu WandaVision fazer com o Doutor Estranho, para o Homem-Formiga e o Quantumania. Este filme, o Homem-Formiga 3, já está sendo filmado. Neste momento, o Peyton Reed, que é o diretor, já falou que está filmando. E o Kang está confirmado neste filme. Eu acho que aqui a gente vai ter o primeiro gostinho do que é realmente o Kang, o Conquistador. Pode ser que a gente acabe vendo toda uma conspiração da TVA, né? Tipo, desmascarar a TVA como essa agência que está sempre de olho em todo mundo. Quando, na verdade, ela pode ser uma fraude burocrática. Já imaginou se isso acontece? Mas isso é mais uma teoria aqui para você ficar por dentro, né? Porque o Kang vai aparecer, a gente vai ter aí mais coisinha dentro da TVA, tem algumas surpresinhas que vão acontecer ali para frente. E, galera, muita coisa vai explodir na sua cabeça nessa série, porque eu acho que ela é a mais importante de todas. E só são seis episódios, só tem mais cinco, só mais cinco semanas! Fica junto comigo, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal, beleza? Valeu! Fica junto comigo, não esquece de curtir o vídeo e assinar o vídeo e assinar o vídeo e assinar o vídeo e assinar o vídeo.